São Pedro tá possuído, eu não fico mais sozinho naquele quarto, estou toda cagada. Cadê o Alejandro? O Alejandro saiu pra buscar comida. Como assim? O Alejandro é um cara frágil, ele pode não sobreviver, Cacau. Deus me leva com ele, me leva com ele e eu não te peço mais nada. Calma. Ô, Ferdinando, por favor, senta aí, respira fundo, que eu vou sair pra buscar uma coisinha, mas eu já... Hélio e Teresinha, cuida do Ferdinando, respira fundo, respira fundo. Calma, respira, respira. Respira, calma. Ele nada bem, ele foi nadando, fica tranquilo. Antes de ele morrer, ele te avisa, ele mandou uma mensagem. O mundo sabe que ele tá nadando bomboleta. Não é possível isso, cara. Logo hoje, que eu arrumei um teste da Rede Globo, o mundo vai acabar, cara. Que isso, tu tá acabada? Jess, 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 para com isso. Cara, vamos ser sinceros um com o outro, vai. O importante é que a gente tá aqui. O que tem de importante nisso, Thomas? Cara, você me fez uma supermassagem, colocou gelo no meu pé, cara. Esse gelo me dá até um calor, ó. Vou tirar até uma roupa, ó. Você vai ficar pelado? Eu vou. Vem cá. Você cuidou de mim como ninguém cuida há muito tempo. Posso cuidar muito mais. Eu quero, cara. Amigos! Ai, desisto, cara. Não é possível isso, ó. Eu quero mostrar pra vocês que eu vejo que é o embaralhamento americano. Ó, esse aqui é o argentino. Banda, Ben. Baralho! Vai, 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 vai jogar baralho. Esse aqui é o que eu confiando. Não, eu não quero, eu não quero. Vou te ensinar. Ai, devoramos tudo, hein? Até farinha de rosca a gente comeu. Messi, bota açúcar na farinha de rosca. Desce que é uma delícia, meu filho. Eu tô deprê, Tereza. Ai, eu briguei com o Alejandro. E agora pode ser que ele não volte. Calma, viado. Pior fui eu. Tava tudo pronto pra ir pra Iguaba. Dá uma estrelada com o Bebeto. Tô puta por causa dessa chuva. Descasquei em cima dele. Mas você ainda tem o Bebeto. A hora que você quiser, ele tá aí, entendeu? Mas o Alejandro, não. Ele pode agora estar se afogando numa poça. Sozinho. Com frio. E tudo culpa de quem? Tua. Culpa tua. Por que que tu botou a cubana pra fora? Tu botou a cubana na rua da amargura? Eu, hein? Tu esculachou a cubana e pior. A cubana ainda pegou palito pequeno. Beleza, eu acabei de descobrir, eu acabei de sentir que o Alejandro, ele é a metade da minha laranja, sabe? É uma metade, é uma metade assim, chupada no bagaço. Sim. Mas ele é a minha metade. Se ele sobreviver, eu vou falar isso pra ele. Voltei. Voltei, voltei. Jardim com uma verdadeira borboleta aquática. Aí, Ferdinando. Fala pra ela agora, Ferdinando. Por fim, que a borboleta tá aí. Bota pra fora, Ferdinando. Fala. Falar o quê? Para me insultar de novo ou não quero? Não. É o... Desculpa, tô me interrompendo alguma coisa? Você tá. Você tá interrompendo aqui agora, é a tua declaração de amor. Vai, Ferdinando. Bota pra fora. Fala com ela. Aí, tá aí, fala com ela. Para, Tereza. Eu sou uma garota tímida. Dá licença que eu vou pegar uma toalha pra secar vocês. Só um minuto. Bom, eu trouxe o spray de dor do Thomas, certo? E trouxe também o spray com cheirinho do Leblon. Ai, que bueno, que bueno. Eu estava necessitando disso. Ai, graças a Deus. Eu vou ficar na merda, pero na merda cheiroso. Mas graças a Deus. Tá tudo sob controle. A gente tá preso, mas tá no cheirosinho e ainda tem o estoque de comida, né? Não exatamente. Por favor, cara. E aí, Leandro? Você comprou alguma coisa pra gente comer? Nada. Como assim? Como assim, irmão? Nada. Nada, nada, nada. Como assim? Nada. Não tinha nada aberto. Sim, pero nosotros podemos tentar pescar alguma coisa pela janela. Como sentindo na Arca de Noé. Ó, melhor nem dizer os animais que tem nessa Arca, senão vai dar ruim, hein? Pensa pelo lado positivo. O Eberto trouxe seu spray de dolor a ficar com o hombre, pero sem dolor. Pero não temos uma dor, agora eu tenho fome. É o contrário. Calma, nós estamos ferrados, mas em compensação, a gente vai aproveitar o que resta da cozinha, cara. Eu guardei um pedaço de bolo aqui. Ai, como é que eu tinha me esquecido. Quem comeu o pedaço de bolo que eu deixei ali, ó? Quem comeu? Que a garota tá perguntando? Quem comeu? É, fui eu. Mas não comi sozinha, não. Comi que fez de nada. Tava nervosa, tava nervosa, tremendo, tava muito nervosa por causa da viagem que deu errado, né? Aí fiquei nervosa e comi tudo mesmo. É, comi o que tava na geladeira, na dispensa e na cozinha inteira, né? Caraca, e quem precisa de gafanhotos, né? Mas, ó, eu fiz questão de guardar um bolinho pro seu Hélio de Aniversário. E finalmente minha festa é surpresa! Ai, muito linda. Ai, que rápida. Já estou quase congelada de frio. Trouxe aqui as toalhas, tá? Tudo combinandinho. Porque a gente pode morrer, mas jamais errar no look. Toma aqui, Hélio. Uma pra você. Bebeto e Alejandro, aqui estão a de vocês. Família, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mesmo sabendo que o mundo tá acabando, eu tô comemorando o meu aniversário e tô feliz. Eu não tô feliz. A gente tá sem internet, tá sem nada. Sem comida. Sem portaria. Sem namorado. Sem dona Jô. Sem catranco, né? Nós estamos em la mierda. Calma. Gente, cara. A gente vai morrer. Eu não vou ver a minha mãe. Aliás, a minha mãe, eu não quero nem pensar. Ela tá na casa do novinho, gente. Mães não transam nem no fim do mundo. Calma, família. Eu vou dar um pedaço igual pra todo mundo do meu cupcake. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, amor. Pelo menos nós outras teremos la última refeicione. Olha só. Olha só. Já que vai todo mundo morrer mesmo, galera, que tal se a gente confessasse alguma coisa que a gente já fez? Eu já fiz harmonização facial. Eu não cantei de montanha-russa porque eu era barrada por conta da estatura. Falei. Eu já usei a calcinha da dona Jô. Pronto, falei. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Eu sou pobre. O quê?